Temos hoje um milhão de pessoas na fila esperando uma consulta. Temos 300 mil exames sem solução. Eu penso que tem. Tem que evitar que chegue no hospital. Para evitar que chegue no hospital, tem que ter consulta rápida, tem que ter exame rápido. Nós temos uma rede de 60 anos, ambulatórios médicos de especialidade, espalhados em vários lugares de São Paulo. Eles não abrem ao final de semana. Alguns poucos abrem. Nossa meta é abrir todos os finais de semana. Fizemos as contas, é possível fazer isso. Você elimina essa fila e começa de novo. Para melhorar o atendimento médico, vamos entregar mais 7 novos hospitais. Serrana, Caracuatatuba, Bauru, São Vicente, Bebedouro e mais 2 na capital. Já fizemos as contas, dá para fazer e nós vamos fazer. Saúde, remédio, médico. Pode confiar, aqui tem palavra.